O Ministério da Educação anunciou que voltará a calcular as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, como fazia antes de 2020. Com essa decisão, a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não será mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção. As notas de corte, considerado o modelo de cálculo antigo, serão divulgadas na madrugada de terça-feira, dia 13, e na quarta-feira, dia 14. As inscrições poderão ser feitas até às 23h59, no horário de Brasília, do dia 14. O SISU seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Podem se inscrever aqueles que fizeram o Enem 2020. Na hora da inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso. Uma vez por dia, é calculada a nota de corte com base nas inscrições feita até aquele momento, e o candidato é informado da sua classificação parcial. Até o final do período de inscrição, os candidatos podem mudar suas opções.